Vou fazer o teste da troca de dados entre o Raspberry Pi e o Arduino para garantir que quando ele detectar vários objetos aqui ele vai ver a informação correta para o Arduino o Arduino vai movimentar o corpo até a posição desejada entre o objeto e o Arduino vai voltar essa informação via serial e vai informar que o corpo já foi para aquela posição e vai reproduzir o nome do objeto vamos testar aqui e vou a posição do objeto zero está aqui, está reproduzindo eu estou vendo o animal eu estou vendo o animal eu estou vendo o garrafa beleza? então aqui funcionou direitinho na verdade aqui é o objeto 0,1,2,3 eu vou corrigir isso